Eita porra rosa 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 Aqui toca é forró, papai Nesse coco não fazeu mais Apagaram o cronheiro, derramaram o gás Nesse coco não fazeu mais Apagaram o cronheiro, derramaram o gás Nesse coco não fazeu mais Apagaram o cronheiro, derramaram o gás Apagaram o cronheiro, derramaram o gás Quando a boa não escura eu sei que não sai Não tô mais meia, eu também não é o que sou pai E me deram empurrando, você casa cai Nesse variedade, vem a nós Apagaram o cronheiro, derramaram o gás Nesse coco não fazeu mais Apagaram o cronheiro, derramaram o gás Apagaram o croninho, derramaram o gás Eita porra senha Agora que vai, agora que vai Apagaram o caneiro, derramaram o gás Quando a boa de escuro eu sei que não sai Não toma mesmo, então nem o que só vai E vinteiro empurrou, quando essa casa cai De desida na cana, porra, não vai Apagaram o caneiro, derramaram o gás Por esse cocô não valeu mais Apagaram o caneiro, derramaram o gás Por esse cocô não valeu mais Apagaram o caneiro, derramaram o gás Por esse cocô não valeu mais Apagaram o caneiro, derramaram o gás Por esse cocô não valeu mais Apagaram o caneiro, vai, vai Eita, porra, zã R.W.S.O.M.G. Bora, Fernando Construções Vai Quando entro no Boa Roca, eu pego logo a minha nega Essa noite é pequena, pra passeio, pra zoeiro Essa morena é arrumada, ela gosta da bagaceira De chato, puto e puto, é um tremendo avião E você colado, ela não deixa ninguém passar a mão Mas comigo é diferente, dançando a gente Se a gente suar do pescoço pra cima Passar na linguiça, bochecha Vou passar na linguiça, bochecha Passar na linguiça, bochecha Suar do pescoço pra cima Passar na linguiça, bochecha Vou passar na linguiça, bochecha Passar na linguiça, bochecha Suar do pescoço pra cima Passar na linguiça, bochecha